Que área de serviço bem planejada, Toninho? Você vê que legal? A área de serviço é uma parte importante da residência também, né? Aliás, cozinha também é, dormitório também é, tudo num só lugar, Eviline e fábrica. Fábrica, Eviline, cozinhas, armários de área de serviço planejado, tá? Se você quer ter um orçamento nosso, traga umas medidas em uma em nossas lojas, tá daqui? Lá, Senter. Financiamos em 10 vezes fixas e a vista tem 20% de desconto, dividido em 25 iguais. Lá, Senter, segundo o piso, loja, 330, telefone daqui, 62222229, na Teodoro, São País, são duas lojas, dentro do caso do Móvel Shopping, 3031-6383 é o telefone de lá. Eviline!